A polícia está à procura de um jovem suspeito de matar a golpes de facão, um homem em Brejo Grande, interior de Linhares, na semana passada. O suspeito foi identificado e agora é considerado foragido. Um crime de homicídio, registrado em 29 de março passado, teve investigações avançadas por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares. O fato foi registrado no distrito de Brejo Grande, interior da cidade. Segundo investigadores, Sebastião da Rocha Pinheiro, de 58 anos, foi assassinado a golpes de facão. Desde o dia do crime, os policiais civis da DHPP do município trabalham no caso e conseguiram elucidá-lo. O levantamento mostrou que o homicídio foi praticado por Marcos da Conceição Pinheiro, vulgo Matheus, de 25 anos. Segundo a apuração da DHPP, a vítima cedeu uma parte da residência dele para que o suspeito morasse com a esposa. No entanto, os dois entraram em atrito, pois a vítima não queria mais a presença de Matheus no local. De acordo com as investigações, o suspeito assassinou a vítima a golpes de facão e, com medo de ser preso, fugiu. Ele já é considerado foragido da justiça, que agora quer saber onde ele está. A Polícia Civil destaca que a população tem papel importante nas investigações e pode contribuir para informações sobre o paradeiro do suspeito de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.